E salve galera da Paz Suave aqui pra ver vocês mais um vídeo Exatamente o que vocês viram aí no título Vingadores Ultimato Exatamente, eu tô gravando no vídeo Um dia depois, horas depois né, no caso eu fui ver o filme Era 8 horas da noite, agora são 15, são 5 pras 3 da tarde da quinta-feira Eu fui ver exatamente no feriado do dia 1º de maio Moleque, antes de eu começar a falar do filme já vou avisar pra vocês Porque pra quem não viu vai ter alguns spoilers aqui Algumas ceninhas, alguns spoilers aqui Então pra quem não viu o vídeo, fecha esse vídeo E vai ver o filme lá, dá um jeito de ver o filme Depois você vai e volta aqui e vê o vídeo, beleza? Mas quem quiser ver o vídeo aqui, fica de boa, fica tranquilo Fica de buenas e assiste o vídeo, já vai deixando o seu like Já se inscreve no canal, aquela voadora do jeito que carregue Pou aqui nessa bagaça E vamos que vamos, porque Meu Deus, estou forçando aqui pra não falar um palavrão, moleque Moleque, moleque Meu Deus, esse filme é muito bom, meu Deus do céu Tipo assim, eu sou daquele cara que eu não sou muito fã desse universo nerd, tá ligado? Pra vocês terem uma ideia, o último filme que eu tinha visto sem esse Vigadores foi o Guerra Civil Foi o Iron Man contra o Capitão América que eu só tinha visto por conta de eu curtir também o Iron Man, tá ligado? E aí eu resolvi que eu ia ver esse filme, não vi lá no cinema Eu vi aqui em casa mesmo, consegui procurar na internet Aí eu vi, eu assisti o filme E aí depois que eu falei, eu vou assistir o Vingadores, o pessoal tá no hype Aí eu falei, vou assistir o Vingadores, tem alguns amigos meus que curtam esse tipo de filme Então eu vou assistir pra ver o que que aconteceu, o que que vai acontecer nessa bagaça, tá ligado? Ih, vocês estão vendo a minha cara aqui de espanto, minha cara de emoção Minha cara de pelo amor de Deus, que puta filme, desculpa o palavrão Mas filmaço, moleque, vale a pena ver, assistir Então vamos começar aqui comentando sobre algumas coisas que esse menino bambinho aqui foi ver no filme Na noite é de quarta-feira, dia 1º de maio, então segura Galera, começando aqui com as cenas, tinha começado ali com a cena de boa Que tava mostrando ali todo o contexto geral do filme seria o que? Eles não confrontam ali com o Thanos, continuando aí a saga dos Vingadores Porque pra quem assistiu os outros filmes, eu não assisti, então Começando aqui, eu só vou falar só O contexto geral, o enredo geral do filme seria o que? É, contando a história dos Vingadores, depois de um tempo que finalmente o menino Thanos foi derrotado Então cada um seguiu sua vida, todo mundo seguiu quem, tipo, tinha sobrevivido depois que o Thanos fez o estrago E tinha acabado com toda a humanidade É, um tempinho atrás E eles, é, resolveram seguir sua vida, entendeu? Cinco depois da batalha Teve uma batalhazinha pequena com o Thanos E aí, tipo, teve em todo o envolvimento das joias do infinito Da manopla do poder dele Eles foram lá atrás dele E o Thanos, pelo que eu vi ali, ele já tinha feito o que ele queria Ele queria, na cabeça dele Depois, bem lá no início do filme Ficou mostrando que o Thanos, ele queria só viver a vida dele Mesmo ter acabado com a raça humana inteira E aí, depois, o pessoal dos Vingadores chegou Eles acabaram matando eles O Thor matou ele de raiva Num... Num momento de desespero E aí, ela abre caminho para aquela frase específica É, não está ruim Que, se não me engano É, está ruim Pode ficar pior Então, deu a acontecer isso aí E aí, depois, cinco anos depois Que nem eu falei para vocês Teve todo aquele segmento de que cada um seguiu sua vida O Iron Man teve família O Capitão América seguiu na dele E a Viúva Negra ficou lá É... Tirando o Iron Man, né? O resto deles perdeu a família É... Lutando contra o Thanos Ou seja, bilhões e bilhões de pessoas Morreram nessa brincadeira E aí, teve... Até chegar no contexto do Homem-Formiga Que eles descobriram que Eles conseguiriam reverter toda essa bagaça Só que ia custar um preço muito, mas muito caro Entendeu? Que para quem viu o filme E aí, no caso, a gente parte já para frente Que aí, esse vídeo aqui, no caso, eu não quero enrolar muito Só quero colocar as partes importantes E também a minha reação, tá ligado? Porque não foi só É... A questão do hype do filme Porque, pelo amor de Deus Que... Tipo, para quem é daqui de Jacarei É... São Paulo foi Na mesma sessão que eu fui Das oito e meia da noite O filme foi acabar o quê? Umas onze e meia? Não teve cena pós-crédito Foi acabar umas onze e meia? E, mano Serão, o bagulho parecia estádio de futebol nessa merda Meu Deus do céu É... Teve a cena que eu falei para vocês Do que o pessoal seguiu Teve o contexto do Homem-Formiga Que quando ele foi para o futuro É... O pessoal começou a estudar E decidiu que Teria uma segunda chance Para mudar toda essa bagaça Que o Thanos fez Pulando Dando um pulo gigantesco Lá para a frente Mano Apareceu estádio de futebol E eu vou explicar para vocês Por que que apareceu Pelo menos no sistema No cinema que eu fui Aqui Na cidade de Jacarei E meu Deus do céu Teve a cena do filme Para quem assistiu Teve a cena do filme Em que Capitão América Thor E o Iron Man Estavam lá batalhando O Thor naquele visual O... Aquele visual jamaicano O cara já não quer saber De nada Mano Eu dei muita risada Com esse cara Muita, muita risada No... Teve todo o contexto Geral cômico Teve a parte do drama Que eu falei para vocês Do pessoal que perdeu família Teve a parte Da risadaria Teve... Provavelmente deve ter Algum easter egg Por aí Mas... Eu vou dar uma pesquisada Para ver se eu encontro Mas... É... Teve todo esse contexto Louco Que eu falei para vocês E aí a gente chegou na parte Do... Seria handicap Que estava Capitão América Estava o Thor Estava o Iron Man ali E o ápice Foi acontecendo Não sei se eu consigo Vou ver se eu consigo Colocar a cena aqui Para vocês Mas eu acho que não dá Mas eu acho que não dá Mas enfim Vou ver se eu consigo Sei lá Foto Mas eu acho que não tem como Então eu vou explicar Diretamente para vocês Como que funcionou Essa bendita Dessa cena Que parecia Gol Em final de Copa Do Mundo Pelo menos no cinema Que eu fui E eu ainda estou Sob os efeitos Disso aqui Estou sob os efeitos De Vingadores Ultimato Então segue aí o baile Seguindo aqui A gente chegou no ápice Do filme Como Capitão América Ele do nada Ele está lá Lutando contra Para quem não viu Os outros filmes Eu falei Putz grila Como que o cara O cara é muito fogo Eu cheguei Eu não tinha visto A sequência dos Vingadores Então na hora Que aconteceu Essa cena Eu falei Putz Que o mão Da preula Que o mão Da peula Pelo amor de Deus O cara O cara Está segurando O escudo dele Tipo assim O Thanos Acho que foi assim O Thanos Estava quase Pegou o Thor Ele tinha ido Partir para cima Do Thanos O cara Quase matando É exatamente isso Ele pegou Tinha um martelo E tinha um machado Do Thor E aí ele pegou O machado do Thor Colocou assim E o Thor Estava aqui No caso Fazendo aqui o rosto O Thanos Estava aqui em cima E ele está fazendo força Estava quase partindo O Thor no meio E aí o que acontece Do nada A barreta bate na mão dele Quer dizer Bate nas costas do Thanos Aí eu pensei Pô O Thor Fez alguma Fez alguma coisa Que o Thor O Thor que pegou A barreta Tá ligado Mas não Aí você vira A cena está aqui Aí ele olha Ele está deitado aqui Aí ele olha Para o lado esquerdo O Capitão América Está lá em pé Ele pegou o escudo E aí ele estava Com a mãozinha Assim Aí eu falei Puta Filha merda Desculpa Aí eu falei Vamos colocar censura Nesse vídeo Meu Deus O cara do nada Pegou a marreta Do Thor E a Crown Não E Não Como Como aqui na minha cidade Tem fã Para cacete Eu devia ter gravado Essa cena Não sei porque eu gravei Mas tudo bem Fica só nas memórias Para quem viu Para quem estava lá Mas enfim Eu devia ter gravado Para mostrar para vocês Pelo menos um pedacinho Mano A Crown Foi ao delírio Porque tipo assim O Capitão América Me pega o machado do Thor Faz a posição De omão Do caramba Ele olha Para o Thor Ele olha Para o pessoal Para o Thanos E tal E falou assim Eu vou dar Na sua cara Agora moleque Aí eu falei Meu Deus do céu Que coelho Brasil E aí teve toda aquela luta E tal E aí Outro ápice Do Que para quem viu Os outros O outro filme lá Sabe que uma galera inteira Morreu No último filme Se não me engano Nos últimos filmes De Vingadores Aí uma galera inteira Morreu E aí o que aconteceu Teve todo aquele Do nada Começou a abrir portais Na Na terra lá E tal Porque eles tipo Eles Eles foram pro Antes disso Eles foram pegar As joias No passado Para poder reverter Toda essa matança Que o Thanos fez Fazendo o que? Eles abriram O portal do tempo Fizeram uma maracutaia lá Vale ressaltar Que a galera Estava cagando De medo De mexer Naquela merda Tá ligado? Cagando de medo Estava com o negócio Assim ó Estava com o negócio Assim ó Quase que não dá Para ver nada Estava Com o Tobinha Trincado A Mil chaves A 5 milhões De chaves A 5 anos De chaves Tá ligado? E aí o que aconteceu Eles conseguiram mexer Dá aquela zoada Vale o momento De cômico Quando eles tentaram Fazer o Vuxo Como em formiga Trouxe ele Como velho Trouxe ele Como criança Tanto que ele falou Assim ó Alguém molhou minhas costas Ou não sei se foi eu Bebê Ou não sei se foi eu E Questão de velho Tá ligado? E aí a gente volta Para a cena de ação Lá na frente E aí o que aconteceu? Do nada Todo mundo que morreu Começou a voltar Voltou Os Guardiões da Galáxia Voltou Doutor Estranho Me voltou O Homem-Aranha Voltou É Viúva Negra Também Se não me engano Foi a Viúva Negra Que voltou Na época Tinha uma mulher Lá que tava soltando Uns Podemir Vermelho E eu falei assim Posso estar errado Quem assistiu o filme Eu posso estar errado Comenta Manda nos comentários Aí pra mim O que vocês acham? Aí apareceu Uma pancada Tipo Todo mundo que morreu Apareceu uma pancada De Nego Aí foi contra Exército de Thanos Aqui desse lado E o exército Dos Vingadores Aqui Mano Foi só falar A palavra Avante Que aí O pau comeu E mais uma vez O público Dentro do cinema Foi A loucura Moleque Que aí foi A batalha Um de um Bateu no outro E aí O bicho Pegou Foi pancadaria Pra tudo Contelado E aí Do nada Lá em cima Na nave Ele soltou Aquele poder Dele Do Pra tentar Pra tentar Aniquilar de vez Fazer uma limpeza Nos guerreiros Ali da terra No caso Não dando muito certo Alguns se protegeram Alguns não Tipo Deu pra ver Ele que pegou Mais a tropa dele Do que A Mais a tropa dele Do que os Terráqueos Ali E aí Tivemos A nossa cena Pra finalizar Teve no caso Duas cenas Impactantes Pra finalizar O filme Uma No meio Da batalha O Iron Man Conseguiu roubar As joias do infinito Da mão do Thanos O cara Lembra daquela frase E vale ressaltar Teve uma frase Lá no início Antes dele Antes do Thanos Ter sido morto Pelo Thor Numa questão De raiva Ele falou assim Eu sou Imprevisível E aí No caso A parte agora Do futuro Só mudou Que o Tony Stark Pegou as joias Do infinito Colocou Quatro aqui E uma aqui Colocou Na armadura Do Homem de Ferro Podendo correr O risco de morrer Porque Da outra vez Só o Hulk Que conseguiu Só o Professor Hulk No caso Conseguiu Se segurar Quando ele Que o negócio O negócio da manopla Era o seguinte Era usar a manopla Sentir O negócio Quase podendo Te matar Porque o Thanos Já falou isso Daí Que A manopla do poder Quase matou Ele Quando ele fez isso E aniquilou Geral E aí O que aconteceu O Iron Man Teve hora Na hora Eu acho que ele nem Lembrou disso Ele botou as joias Aqui E aí Só foi Tei Que aí Ele Ele limpou Geral Limpou Geral Inclusive Ele Ou seja Nós tivemos Teve a morte Da Viúva Negra Na hora Que Lá atrás Quando eles Quando o Arqueiro E a Viúva Negra Foram Pegar A joia Da alma Ou seja A regra Era o seguinte Uma alma Por uma alma Um dos dois Tinha que se sacrificar A Viúva Negra Acabou se sacrificando E aí Lá na frente O Iron Man Fez a mesma coisa Ele mandou Ele lembrou Da frase Do Thanos Ele falou assim Você pode ser Imprevisível Mas Eu sou O Homem de Ferro E aí Ele só fez isso Aqui ó Tei E limpou Geral Ali Do negócio E aí Ele meio que Mudou O futuro Tá ligado Ele meio que Mudou as coisas E Tudo que Tinha acontecido Ali tinha mudado Entendeu Tudo Tudo que aconteceu De morte Aconteceu De invasão Não tinha Como se fosse Não ter existido Tá ligado Como se fosse Não ter acontecido Essas coisas É O Thanos Ali Viu que ele Tava derrotado Os ETs também Todo mundo ali Sumiu Ele acabou sumindo Também E aí O Iron Man Acabou sacrificando Na Nesse Nessa bagaça Tivemos aí A morte heróica As duas mortes heróicas De Viúva Negra E Iron Man E aí No caso Teve todo aquele Contexto Do Teve uma vez Que eu vi um vídeo Numa teoria Num vídeo Não sei De quem Não lembro agora De quem que era E aí Tipo assim É Tava no vídeo Tava a capra Também do vídeo Falando assim Poderíamos ter um Capitão América Negro Nesse filme No finalzinho do filme Ficou comprovado Porque O Steve O Steve Rogers Que fez o Capitão América O total original Ele fez o que? Ele Ele queria mudar as coisas Ele queria mudar as coisas Pra si mesmo Que Pra quem não sabe A história dele Lá em Se não me engano 1945 Quando ele encontra O amor da vida dele Ele foi congelado Porque Aconteceu Lá no Tem no desenho No X-Men Não sei se é a mesma coisa O que que aconteceu? Ele Teve A força que deram pra ele Daquela máquina Daquele negócio lá O Deu consequências Entendeu? Deu consequências Vitais pra ele Ou seja Não O negócio era ruim E aí O que aconteceu? Ele voltou pro passado Fez a Deixou isso aí rolar Que o que aconteceu? Ele não quis Ser congelado Teve A vida Com a esposa dele Inclusive mostra Uma cena do passado Os dois ali Dançando Um do lado do outro E tal E aí depois No final do filme Mostra ele velho Depois do Do Pessoal velando O corpo do Iron Man E aí Mostra O Capitão América velho E aí o que acontece? O E aí ele Dá o O escudo Pro 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 amigo Pro amigo Um dos amigos dele Que tava ali Um dos amigos dele Era Era negro no caso Então vale uma das teorias aqui Que Caso tenhamos Mais um Quando tenhamos Outro filme aí De Se não me engano O povo lá tava comentando Ou era jovens vingadores Ou era vingadores eternos Negócio assim Que Pode ser mudar Mudar os personagens O Iron Man Eu vi que pode mudar Porque o Tony Stark Eu vi que ele morreu no filme O pessoal já sabia O pessoal tava careca De saber também Que O Tony Stark Ia morrer pelas teorias Não só pelos spoilers Mas pelas teorias Que tava se passando no filme E aí o que aconteceu? O Carinha lá recebeu O O escudo de Capitão América Pra ele poder Segurar É Seguir essa linhagem E vamos ver agora O que que vai acontecer Então Por aí A gente encerra o filme Não teve cena pós-créditos E galera Vou encerrar esse vídeo Por aqui Foi só um pouquinho Só pra resumir Questão de emoção Questão de o que eu vi no filme Questão de aonde eu fui assistir o filme Tá ligado? Quem gostou desse vídeo Deixa o seu like E galera E galera Se É Deixa o like Aqui No quadro desse canal Bora Tabelar FGBR Play Youtube.com FGBR Play E Galera Eu estou Em dúvida Em fazer um projetinho Mais pra frente Tá ligado? Não é Tudo bem que já tem esse tipo de coisa No Youtube Mas Eu estou com projetinho É Por isso que eu Pedi pra vocês Ficar até o final do vídeo Não só Pra Ver informações do filme E tal Galera Sobre O Sobre esse conteúdo Do Bora Tabelar Falando sobre jogos Falando sobre tantos jogos Quanto filmes Outros assuntos em geral Pode ser esportes também Eu queria saber o seguinte Vocês estão gostando Aqui nesse canal Desse tipo de conteúdo Porque eu estava com uma Ideia De criar Um outro canal De Criar um outro canal Que consistia com o que? Esse nome Bora tabelar Criar um outro canal Com esse nome E trazer todo esse conteúdo De cinema De esporte De futebol Que eu gosto de trazer É Fazer Esse História Sobre jogos Trazer em um outro canal Pra não misturar Com o canal de games Que eu tenho Entendeu? Canal de jogos Canal de lançamentos Canal de Zoeira Fazer tudo aqui No FGBR Play E Transformar Esse quadro Bora tabelar Em um outro canal E fazer todo um negócio Bem melhor Mais editado Naquele canal O que vocês acham? Deixa nos comentários aí Que eu quero saber A opinião de vocês Beleza? Curtiu esse vídeo? Faz tudo isso que eu disse Daquele mundo no like E Comenta aí o que você achou Pra quem viu do filme E Se você gostou Dessa proposta Que eu trouxe aqui De bolar um outro canal Pra poder fazer Esse Vai ter dois canais Um Se vocês quiserem No caso Um canal só pra games Esse FGBR Play Que aqui Esse seria aqui Seria o último vídeo Do Bora tabelar Aqui no FGBR Play E transformar Esse quadro O Bora tabelar Num outro canal Beleza? E aí é só fazer Os vídeos ali No canal Bora tabelar No caso Eu ia ter que definir O horário Que ia sair Os vídeos Nesse outro canal Do Bora tabelar Não ia ser a mesma coisa Que o FGBR Play Tipo Ter um vídeo por dia Provavelmente O Bora tabelar Eu ia trazer o que? Umas duas ou três vezes Por semana E aí Dependendo do feedback Eu preciso da opinião Aqui de vocês Beleza? Compartilha esse vídeo Tipo Pra quem já viu É O filme Obviamente Mas pra quem também não viu Pra saber o que acontece E tal E galera Vale muito a pena ver esse filme Eu espero que vocês possam assistir Beleza? Então é isso Vou ficar por aqui Pensa no que eu falei aí Então é isso Valeu Falou Avante Vingadores Bora mil inscritos Fui Tchau 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 Tchau